Além de problemas na saúde das pessoas, a emissão dos chamados gases HCFCs ainda pode prejudicar o desenvolvimento de peixes e outros animais marinhos, além de destruir a camada de ozônio que protege a terra das radiações solares. Pensando em tudo isso, um grupo de países assinou 30 anos atrás um acordo para controlar a emissão dessas substâncias destruidoras do ozônio. Em 2007, uma atualização desse acordo firmou um prazo para reduzir o uso desses gases pelas indústrias. Nós montamos um programa, acompanhamos aqui pelo Ministério do Meio Ambiente todos os passos de treinamento, de capacitação, de implementação desses compromissos para que fosse feita a conversão industrial desses setores e a redução no consumo dos gases. E o Brasil saiu na frente. Três anos antes do prazo estipulado, o país praticamente já atingiu a meta de reduzir em 35% a emissão dos HCFCs. Esses gases não são produzidos aqui, mas são importados e usados na fabricação de espumas, ar-condicionados e na indústria de refrigeração. E o governo garante que medidas como essa para proteção do meio ambiente são prioridade. Não basta o Brasil cumprir as suas metas, todos os países precisam também cumprir. Mas nós vemos que existe um engajamento de toda a comunidade internacional. Hoje, a estatística indica que nós já estamos perto de 98% de eliminação dos HCFCs no mundo todo. Significa que nós estamos fazendo a nossa parte, contribuindo para esse esforço global. Para esse professor, o Protocolo de Montreal é um caso de sucesso. Um exemplo disso é que, pela primeira vez, desde o início das medições em 1980, houve uma redução no buraco da camada de ozônio, aquela que protege os indivíduos das radiações solares. Ele acredita que o Brasil está no rumo certo no que se trata de questões ambientais. O Protocolo de Montreal é um dos grandes exemplos de solução de um tema ambiental que foi identificado muito importante para o mundo, com a forte participação do Brasil para todos os outros temas ambientais que a gente tem de grande escala no Brasil e no planeta. Eu acho que as políticas públicas na área ambiental, elas se constroem muito no Brasil e em outras partes do mundo com a participação da sociedade civil. Buscar transparência, buscar conhecimento, fazer cobrança nos seus parlamentares, participar dos debates públicos. Buscar transparência, buscar conhecimento, fazer cobrança nos seus parlamentares,